falou bastante. O grande tema da semana e é da maior importância, embora eu tenha a impressão que muita gente não entendeu isso aí, parece um caso meio marginal na situação política, foi a crise nos presídios. Bom, a primeira coisa que a gente deve dizer com toda clareza é o seguinte, se revela mais uma vez aquilo que, aparentemente, o país inteiro, com exceção de pouquíssimas pessoas, quer esconder, que é que o sistema prisional brasileiro é uma verdadeira sucursal do inferno. Não é que é a barbárie, lógico, um grupo atacar o outro dentro do presídio, matar cerca de 60 pessoas, decapitar a maioria, é uma manifestação de barbárie. Mas o problema não é a barbárie. A barbárie é até um efeito colateral menor de uma outra situação que vai muito além da barbárie. O sistema prisional brasileiro, que é uma extensão do sistema judicial, a gente não pode esquecer isso daí, ele não é uma coisa separada, porque quando você lê o que as pessoas falam, ele fala assim, o sistema penitenciário e tal. Primeiro não é só o sistema penitenciário, é todo o sistema prisional que começa nas delegacias e tudo mais. E segundo, ele não é um sistema separado, ele é uma extensão do sistema judiciário e do sistema de repressão geral no país. Quer dizer, é um complexo muito mais amplo. Esse sistema, ele é uma coisa inimaginável. O caso de Rorema mostrou o que é a realidade, em muitos casos inclusive pior, das prisões no Brasil. Uma das reportagens que eu li, falava que os presos tinham construído favelas dentro do presídio. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. O presídio estava com o dobro da capacidade. Quer dizer, tinha duas vezes mais pessoas do que ele pode aguentar. Nós temos que levar em consideração que uma prisão já é um modo de vida bastante duro para uma pessoa. Nós podemos dizer que a prisão em si é uma manifestação de barbárie da sociedade capitalista. O capitalismo não conseguiu eliminar o que era barbárie nos sistemas sociais anteriores. Agora, se a prisão normal, com a lotação normal, digamos assim, já é barbárie, vocês imaginem uma prisão com o dobro da lotação. Aí mostraram as fotos do presídio. Eu acho que qualquer favela no Brasil é um modo de viver muito melhor. Aí a pessoa está lá, sob o controle das autoridades, sofre todo tipo de transgressão de qualquer direito, vive sob uma ameaça constante, é torturada, foram denunciadas torturas aí. Quer dizer, é um sistema sub-humano, é uma sucursal, é uma porta aberta para o inferno na Terra. Isso daí, em si, a gente deveria dizer, já é uma demonstração de que a ideia de que no Brasil existe uma democracia ou Estado de Direito é uma farsa. O sistema carcerário brasileiro tem 600 mil presos. Segundo as estatísticas, seria o terceiro maior do mundo. Fica atrás dos Estados Unidos e da China. A China, a gente tem que dar um desconto, porque a China tem sete vezes mais população do que o Brasil. Estados Unidos não, porque Estados Unidos é um país onde impera um sistema carcerário para a população. Então, o Brasil e os Estados Unidos se destacam aí como países onde o direito da população é totalmente nulo. Então, a primeira coisa que foi revelada aí é que o sistema judiciário, o sistema prisional, etc., é uma coisa inimaginável do ponto de vista de qualquer ser humano. Logicamente que ninguém assinala esse problema, mas as autoridades responsáveis por esse sistema, elas deveriam ser processadas, porque esse é um sistema onde o Estado pratica um crime contra a população. Se o Estado não tem condições de manter um preso dentro de um sistema normal, de acordo com as leis do país, de acordo com a preservação dos direitos, porque o fato da pessoa ser condenada não elimina o fato de que ela tem direitos, não pode prender. Ele não pode manter uma pessoa em condições de permanente degradação, em condições subhumanas. O fato de se alguém aqui pegar uma pessoa e colocar num porão no meio da sujeira, etc., e tal, vai ser condenado por um crime contra a humanidade. Por que o ministro da Justiça e as autoridades não estão submetidas a essa mesma lei? O que acontece no sistema prisional é ilegal. Ninguém tem o direito de prender uma pessoa e jogar ela numa situação subhumana. Não é um direito existente. Você pode prender as pessoas de acordo com a lei, mas somente se for de acordo com as condições exigidas para a preservação da pessoa dentro do cárcere. Caso contrário, não. Por exemplo, para a gente entender bem o que significa isso. Não está permitido pela lei abrir um campo de concentração como o Auschwitz no Brasil, só porque a pessoa cometeu um crime. Claro ou não? É bem claro isso. Essas prisões são como campos de concentração. Quem que autorizou o poder público a estabelecer campos de concentração com condições subhumanas para os cidadãos. Seja lá qual for o crime que eles cometeram. Uma grande parcela das pessoas que estão aí não cometeram nenhum crime violento. Não mataram ninguém. Não fizeram nada que você fale, não, elas estão aí porque é preciso garantir a segurança do restante da população. Você tem aí usuários de drogas que foram pegos com uma quantidade maior de drogas, traficantes pequenos, tem traficante grande também. Tráfico de drogas é responsável, parece que por 40% dos presos. Uma lei cujo único conteúdo é um conteúdo moral. A lei que proíbe o tráfico de drogas, quer dizer, que proíbe a venda e o consumo de drogas, é como a lei seca. Uma lei moral. Eu acho pecaminoso que a pessoa consuma álcool. Eu acho que a pessoa alcoolizada faz coisas que as pessoas não deveriam fazer, então proíbo o álcool. Como aconteceu nos Estados Unidos. Como muita gente gostaria que fosse no Brasil também. Se deixar, nós vamos chegar numa situação onde vai ser proibido o consumo de álcool também. O consumo de drogas é a mesma coisa. Ah, o cidadão fica alterado, não faz bem pra saúde. Bom, tudo bem. Mas a saúde de cada um é um problema de cada um. Ninguém pode obrigar ninguém a ser saudável. É uma ditadura. Assim como você não pode obrigar ninguém a gostar do mesmo tipo de música que você gosta, do mesmo tipo de decoração de casa que você gosta, a usar o tipo de roupa que você gosta. Ou os direitistas fascistóides na Europa queriam proibir as pessoas religiosas de usar a burca. É um abuso. Cada um se veste como quer. Por que uma autoridade pública vai decidir o que a pessoa vai vestir? O que a pessoa vai comer? Se a pessoa vai se embriagar ou não? Se a pessoa vai se drogar ou não? Eu pessoalmente acho que a pessoa se embriagar, se transformar em alcoólatra, é extremamente negativo para a pessoa. Nesse sentido, não sou a favor. Agora, não é o meu direito proibir ela de fazer isso daí. E o mesmo vale para as drogas. Então nós temos aí, sei lá, trezentas, duzentas e tantas mil pessoas presas por um crime de conteúdo moral. Que é totalmente absurdo. E essas pessoas comem o pão que o diabo amassou. O número de assassinatos nas cadeias é enorme. As condições de vida lá dentro são totalmente sub-humanas. Eu vi uma declaração de um dos funcionários do presídio se justificando, falando o seguinte. Ele falou do Amazonas. Em todos os presídios do Amazonas, os funcionários não têm condições de manter as pessoas dentro das celas. Elas andam soltas pelo presídio. Elas estão dentro do presídio, mas estão soltas no presídio. Eles não têm condição de fazer que nem a gente vê nesses filmes norte-americanos, que o cara vai para o presídio e fecha e tal. Não. Dentro do presídio, mandam os presos. Quer dizer, eles não têm condições, não têm pessoal, não têm também condições, autoridade, para manter o preso dentro da cela, por exemplo. Para impor uma mínima disciplina no presídio. Quer dizer, que eles criam um presídio onde as pessoas, uma gangue, por exemplo, tipo o PCC, Comando Vermelho, qualquer um outro, ou uma gangue que tenha se criado no presídio, possa tomar conta da vida de todo mundo dentro do presídio. Eles criam uma micro sociedade sem lei, sem garantia de segurança, de direitos para ninguém. quer dizer, é uma coisa inacreditável que fazem aí. E tudo isso tem uma aparência legal e nem mesmo as pessoas que são críticas do sistema denunciam esse abuso elementar. Para você poder prender uma pessoa, você tem que ter as condições para prender, não é só a vontade de prender. sem falar nos juízes que evidentemente são pessoas sem nenhum tipo de preocupação com a sociedade em que eles vivem e que mandam qualquer pessoa para a cadeia sabendo que não há condições para prender. Deveria haver, se houvesse o mínimo de racionalidade no país, deveria haver um juiz que entrasse com uma medida, o Ministério Público que é tão defensor das grandes causas como a corrupção, tem que entrar com uma medida e obrigar o Estado a soltar todos os presos que estão nos presídios acima da capacidade do presídio. E se o presídio não tiver condições humanas de existência, tem que mandar fechar. Claro que no Brasil tem uma parcela da população extremamente idiotizada que acha que o cidadão que cometeu um crime, seja ele qual for, ninguém nem para para ver, ele tem que ser tratado como se ele fosse um judeu num campo de concentração nazista. Mas isso daí são pessoas idiotizadas. O que a gente pode falar? Tem muita gente que está presa e não cometeu crime nenhum também. Também tem esse pequeno detalhe. E depois o fato da pessoa cometer o crime não faz com que ela deixe de ser uma pessoa, um ser humano. Cometeu um crime ele tem que ser dado a oportunidade dele se reorganizar, sei lá. Isso é tudo uma coisa muito relativa e a verdade que sobra depois que a gente olhar todo o panorama é que você tem que ser em uma situação que não tem nenhum direito etc. Ficar claro é o seguinte, isso é um sistema nazista, infernal, de extermínio de uma parcela da população. as autoridades se dão o direito de porque o cidadão infringiu ou é suspeito de ter infringido uma lei ele pode ser tratado sem nenhum parâmetro legal. Isso é o sinal, um dos sinais mais duros, mais brutais do atraso e mostra que no Brasil a democracia, o estado de direito, o império da lei é uma coisa absolutamente fictícia. Bom, o segundo problema que surge aqui, esse aqui é um problema político imediato bastante importante que é o que os jornais expressam bastante disfarçando logicamente é o seguinte, nós temos aqui um governo e todo um bloco político gigantesco jornais, partidos, instituições, judiciários, etc e tal que diz o seguinte que eles são a lei e a ordem. Eles vão condenar os corruptos, eles vão acabar com a corrupção, eles vão moralizar o país, eles vão fazer acontecer. Só que a hora que a gente vê a realidade que a gente não tem controle nenhum que que legitimidade, que autoridade pode ter governantes que não conseguem evitar esse espetáculo macabro que a gente viu no presídio. Eles não têm controle de nada, não tem lei, nem ordem, nem nada. Isso aqui é o caos. E aí vem à tona, com muito pavor da parte da burguesia toda, que o sistema penitenciário todo está dominado por facções, está totalmente fora de controle. Essa aqui é a realidade. Eles vão na televisão, eles falam que tem que diminuir a maioridade penal, que quando a pessoa é julgada em segunda instância não tem que esperar a terceira instância, tem que mandar para a cadeia, que tem que prender todo mundo, que tem que botar ordem no país e quando a gente olha aquilo que está sob controle direto deles, porque a criminalidade tudo bem, não está sob controle direto deles, o pessoal assalta, faz e acontece por aí, eles teriam que reprimir isso daí, vamos supor. Mas a presídio não, o presídio está sob controle direto. Quando você olha para isso, o descontrole é absoluto. Inclusive, os jornais dão notícia de que sete outros presídios presídios estão à beira da explosão da crise igual que está acontecendo em Amazonas e em Roraima. Quer dizer, os cavaleiros da lei e da ordem, eles não conseguem garantir nenhuma lei, nenhuma ordem, nada. Eles não têm controle de nada. Se não têm controle dos presídios, não têm controle de nada. E a situação ameaça-se agravar e com o agravamento da situação, ameaça-se abrir uma crise generalizada dentro do regime político das instituições todas. É só pensar um pouquinho. Fizeram todo um carnaval de que as pessoas têm que ser presas assim que elas são julgadas em segunda instância. Não tem mais o trânsito em julgado para a pessoa ser presa. cumprir pena. A pessoa pode começar a cumprir pena em segunda instância. Algumas pessoas calcularam, eu não sei, eu não sei como calcular isso daí, mas eu imagino que isso é mais descontamento do governo e, de um modo geral, do regime político inteiro. se a crise continuar, vamos ver se eles conseguem, vamos ver se eles conseguem conter essa crise, porque no Brasil tem muito preso e muito presídio. Se a crise continuar, coloca em risco a estabilidade do regime político. sem falar, sem falar que 600 mil pessoas, se houver uma rebelião generalizada, é uma senhora contestação política. Não é porque a pessoa está de trás da grade que deixa de ser uma contestação política. É uma contestação política. e uma contestação política fortíssima. Desmoraliza totalmente a autoridade e fortalece todo tipo de contestação contra o regime. Esse é o problema principal, por isso que os jornais mais diretamente ligados à burguesia, ainda hoje, depois, já escreveram a semana inteira sobre isso, por exemplo, o Estado de São Paulo tem 10 páginas sobre o assunto. quer dizer, a preocupação das pessoas que, digamos assim, formulam uma política para a burguesia é muito grande. É uma crise muito grande. Na realidade, é uma crise de toda essa mentalidade de botar gente na cadeia e tal. Vão ter que acompanhar isso daí porque esse é um grande foco de crise. se é como está sendo apresentado que é uma guerra de facções, as facções têm mais poder dentro dos presídios, isso aí parece bem evidente, do que as autoridades públicas. O terceiro aspecto importante desse relacionado com a sociedade é que ela essa a idade para o tempo de julgamento para colocar a pessoa mais rápida, visória, etc. e tal. Todo esse discurso agressivo, violento, repressivo, ele não tem uma contrapartida econômica. Quer dizer, trocando em miúdos, o Brasil não tem dinheiro para sustentar essa política de botar o maior número possível de pessoas na cadeia, de prender os pobres, que é uma política de terror contra a população pobre. não tem dinheiro. É um problema econômico. Pode parecer um problema secundário, mas é um problema crucial. Como é que você vai colocar em prática uma determinada política que você não pode sustentar financeiramente? Então, acaba sendo não só demagogia, mas também uma política que fomenta o caos dentro da sociedade. porque se promete, se estimula, cria-se um clima de histeria, etc. Depois, a pessoa não precisa abrir um presídio, sustentar a segurança dentro do presídio, é um impasse total. Quer dizer, é o fracasso de um determinado sistema de controle social, baseado no esmagamento da população. isso também ninguém fala. Não adianta. Daí a pessoa fala, vamos construir mais presídios. E os presídios são essas taperas que a gente vêem onde a situação é extremamente explosiva, onde as pessoas ficam cada vez mais bestializadas, etc. Quer dizer, é um fracasso da política da direita, que a gente deveria assinalar. Não dá para fazer o que eles querem fazer. que é botar todo mundo na cadeia. Vocês vejam a contradição escandalosa. Terminou o ano, os promotores, os procuradores, estavam procurando aprovar as dez medidas contra a corrupção que visam aumentar a capacidade punitiva do Estado. Cortando direitos, diminuindo o habeas corpus. Quer dizer, tudo que aquelas dez medidas contra a corrupção, chamadas dez medidas contra a corrupção, elas realizavam era facilitar para colocar mais gente na cadeia. para estar em contradição com a realidade. Não só uma política profundamente reacionária contra os direitos da população, como não tem sustentação. Se eles continuarem entulhando os presídios aí, isso vai terminar numa crise gigantesca. Nós já estamos numa crise muito grande. Nós temos que acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, nas próximas semanas, para ver a dimensão que essa crise vai atingir. Mas, se eles continuarem, eles vão transformar isso daí numa coisa extremamente explosiva com repercussões enormes em toda a sociedade. Quer dizer, é um fracasso total e mostra que tudo isso daí nada mais é do que terrorismo, do que uma política de perseguição, do que uma política de intimidação da população e que não tem fundamento nenhum em uma política que seria, como eles dizem, de segurança pública. Bom, uma palavrinha aqui para um outro golpe que a direita recebeu. O presídio tinha administração privada. Por exemplo, seria uma excelente oportunidade para os defensores do empreendimento, o empreendedorismo privado mostrar a bondade, a felicidade, a grandeza da iniciativa privada. Pior resultado do que esse daí era difícil. E aí denunciaram. Primeiro que o preso no presídio privado custa sete vezes mais do que em qualquer outro presídio do país. Então, é um caso de pegar todos os deputados que aprovaram tudo isso daí, que com certeza apoia a Lava Jato e tudo, e botar eles nesse presídio aí. Com rapidez, sem habeas corpus, sem terceira instância, com justiça super rápida, tudo o que eles pediram era o caso de pegar todos eles aí e colocar todos eles dentro do presídio, junto com a família do norte, para ver o que eles vão dizer sobre isso daí. É um deboche, um escárnio total contra a população. As denúncias de corrupção dentro do presídio, de favorecimento de políticos que estão presos lá, chefes de quadrilha, torturas, tudo o que eles ignoraram, e sem falar que cada preso custa 4 mil reais lá dentro e as condições de vida, você não colocaria um animal para viver lá dentro, colocaria nada, nenhum inseto. Se você tivesse aí uma criação de inseto, você não colocaria nesse presídio para eles viverem lá dentro. Quer dizer, é um fracasso total. E o interessante é que os caras de pau falam que uma das soluções é a privatização do sistema penitenciário, que já todo mundo considera que é um horror, nos Estados Unidos foi abolido na maior parte dos lugares, porque é um horror, e eles agora uma solução é isso daí. Então, quer dizer, nós temos aqui um caos em uma crise política de grande envergadura. Aqui a gente vai falar uma palavrinha, tem duas questões que a gente tem que acrescentar aqui. Uma primeira, nós temos que denunciar o que fizeram com o juiz do Amazonas, Luiz Carlos Valois, que se foi chamado por um setor dos presos para intermediar a situação lá dentro do presídio. Aí o Estado de São Paulo, esse jornal maravilhoso, tirou uma nota no mesmo dia, no mesmo momento, dizendo que o juiz estava corrompido pelo PCC, que era o pessoal que estava sendo massacrado dentro do presídio. Então, você imagina a situação. Você vai para o presídio para conversar com os presos e alguém tira a notícia que os presos vão vir que você é membro da facção que está sendo decapitada, mutilada, esquartejada dentro do presídio. É um chamado ao assassinato do juiz. É uma coisa inacreditável também o que essa gente faz. E o Estadão publicou essa nota e não porque eles fizeram nenhuma investigação. Algum responsável pela própria chacina dentro do presídio soprou para eles em que tem esse negócio. De fato, o Valois está sendo acusado de corrupção. Só que não é porque ele seja corrupto ou tenha nada a ver com o PCC. É o que está acontecendo com vários juízes que fazem parte da Associação dos Juízes para a Democracia. eles estão sendo acusados de corrupção porque eles são uma ameaça aos juízes que são contra a corrupção logicamente, que são na sua maioria corruptos e têm profundas ligações com o crime organizado. Usam a ideia da corrupção, da ligação com o crime organizado para eliminar aquelas pessoas que justamente não têm nada a ver com isso e que são uma ameaça a essas relações dentro dos presídios, no sistema jurídico, etc. O Valois é colunista do nosso jornal na internet, do Diário Causa Operária e todas as colunas dele estão à disposição no arquivo do nosso jornal para ver. Ele defende um tratamento humano, democrático com os presos, denuncia a situação dos presídios, etc. Esse fato de ele denunciar a situação dos presídios e propor um tratamento mais humano também dá margem à acusação de que ele está envolvido com os presos. Ele está defendendo os presos porque ele tem o rabo preso com os presos. Essa é a ideia da direita. E quando você vai ver os que são a favor de matar e tudo mais, eles fazem negócio dentro do presídio, estimulam o tráfico de armas, de drogas e um monte de outras coisas. Porque o presídio também, vamos ter claro aqui, para quem nunca pensou no assunto, é um grande shopping center. É um grande mercado persa onde as pessoas vão lá, aproveitando-se da situação dos presos, vender todo tipo de facilidades, favores e tal, para pessoas que estão em uma situação desesperadora. E todo mundo sabe disso, mais ninguém fala absolutamente nada. Então, precisa denunciar o caso do Luiz Carlos Valois, muito parecido com o que aconteceu aqui com uma juíza que mandou soltar várias presas que estavam em condições também inaceitáveis, e os outros juízes abriram um processo contra ela, foi suspensa e tal. Se você se indispor contra os zeladores do inferno, eles vão te perseguir. essa que é a realidade. Outra coisa, não, outra coisa que tem que dizer aqui é o seguinte, apesar de tudo, nós temos que falar da situação das pessoas que cuidam do presídio, porque o Dallagnol, ele vai lá no Congresso Nacional pedir o aumento das penas, mas ele não vai lá administrar o presídio. Ele não vai lá ficar todo dia lado a lado com o preso que está nessa situação monstruosa, sub-humana que ele criou. Não, ele não vai lá. Quem vai lá é um pobre coitado que está ali todo dia em contato com os presos e que ao qual o Estado, apesar de toda a ideologia repressiva, não dá a menor condição para que essa pessoa controle o presídio. São os agentes penitenciários. Esses agentes penitenciários são bucha de canhão do sistema repressivo. Ele está lá de um lado tem os bebedores de sangue, os cachorros loucos querem prender todo mundo, do outro lado tem os presos, vítimas dos bebedores de sangue. Aí eles colocam no meio um pessoal que ganha R$ 1.500, R$ 2.000 para ter que administrar o preso sem a menor condição. Porque conforme falou um dos agentes penitenciários da penitenciária do Amazonas, os presos dominam todos os presídios por dentro. Então você imaginou se fosse agente penitenciário? Você está preso lá com R$ 500, R$ 1.200 presos e os R$ 1.200 você tem R$ 50 agentes penitenciários, os R$ 1.200 presos controlam a penitenciária? Já pensou isso aí? Tanto que vários depois que viram a chacina no Amazonas falaram não, eu vou tomar outro emprego que eu acho que é uma sábia decisão, ninguém devia trabalhar nisso aí. A pessoa se submete a trabalhar nessas condições porque precisa do emprego, precisa do dinheiro etc e tal. Isso daí também tem que ser falado. Bom, para concluir esse problema dos presídios uma palavrinha sobre a esquerda. Aí uma parte da esquerda logicamente protestou barbárie, política de encarceramento em massa etc e tal. Tudo muito bem, apesar de que a esquerda pequeno-burguesa de um modo geral não liga a mínima para essa gente. Eles acabam tendo a mesma consideração de que essas pessoas aí é um 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 extrato aí sub-humano. Criticaram o governo vagamente porque eles também não sabem o que está acontecendo. Mas eu queria chamar a atenção para um fato. Essa esquerda mesmo que olhou na minha opinião não ficou espantada com nada, nem liga, simplesmente deram uma nota aí de que a situação é feia, que é barbárie e o governo é culpado logicamente pela barbárie. Não custa nada fazer um pouquinho de propaganda eleitoral. Eles são partidários da mesma política que a direita. os deputados da esquerda votaram inúmeras vezes no Congresso Nacional para aumentar penas, corrupção, ataque contra as mulheres, estupro, vários crimes aí. Porque nós temos que deixar claro uma coisa. se a gente acha que não tem que aumentar a pena do cidadão que roubou, assaltou uma casa, também não tem que aumentar a pena do estuprador. Não é porque o pessoal está aí com um negócio muito mal pensado de defesa da mulher, que no que diz respeito à defesa da mulher a pena tem que ser aumentada, o crime tem que ser hediondo. A mesma coisa vale para uma série de outras coisas. A esquerda quer que a gente vá para a cadeia por falar determinadas coisas, acha que os crimes que eles consideram ruins, porque cada um tem o seu crime de preferência. O cidadão conservador de classe média não gosta de assaltante, porque ele gosta da propriedade dele, da televisão, do carro, etc. O outro não gosta do estuprador, porque é um crime contra a mulher e ele defende a ideologia que defende o direito da mulher. Bom, vamos esclarecer. Crime é crime, não pode ser tratado diferentemente. O criminoso, e a esquerda deveria entender isso aí muito bem, é um ser humano igual a eles. Tem muita gente inocente na cadeia também, tem muita gente que está lá, já venceu a pena, está cumprindo hora extra na cadeia. Tem um monte de coisas. Os crimes de hoje, por exemplo, tráfico de drogas, amanhã não será crime. Por exemplo, se você vendesse maconha, você pegava uns anos de cadeia, já está na cara que daqui para frente isso aí não vai mais ser crime. É ou não é? O crime é uma coisa relativa, depende dos costumes, depende da época, tudo. E a esquerda, infelizmente, ela tem a ideologia do aumento da pena, do crime de onda e tudo mais. Então, quando fala, quando os setores falam, aí eu vi uma matéria do PSTU, por exemplo, fala assim, encarceramento em massa. Então, vamos explicar. Se você quer que haja aumento de penas, se você defende, como o PSTU defendeu, as 10 medidas contra a corrupção, que retira o direito de defesa das pessoas, etc e tal, você é a favor do encarceramento em massa, como eu te disse. Esse é um problema muito sério. A esquerda não tem um programa democrático para essa questão e nem vê essa questão como uma questão social da maior importância. Então, nós precisamos esclarecer uma coisa que é o seguinte. primeiro, quem está na cadeia é a classe operária brasileira. Não existe a classe social dos criminosos. O que existe é a classe operária, o camponês, o operário agrícola, o pequeno camponês sem terra, etc e tal. Existem essas classes sociais. Essas classes sociais esmagadas pelo capitalismo, uma parcela delas vai parar na cadeia. Eu já vi vários casos em que um operário, depois de perder o emprego, atravessar um período de recessão, etc e tal, virou assaltante, porque ele se sentiu totalmente sem perspectiva, se desmoralizou com a crise. já vi o caso de uma família operária, o pai é operário, metalúrgico, gráfico, seja lá o que for, e o filho vai parar na cadeia por tráfico de droga, porque ele não consegue indicar para o filho, ajeitar a vida do filho para ele não cair nessa situação perigosa. Eu conheci um caso que um rapaz novo foi parar na cadeia. O que ele era? Um perigoso criminoso? Não, ele era uma pessoa comum. Então, essas pessoas sempre tem que, nós temos que exigir que a pessoa na prisão seja tratada como gente. Por quê? Porque ela é uma pessoa igual a nós. Se o direito dela está sendo esmagado, é o nosso direito que está sendo esmagado. E a maior parte dessas pessoas são das classes trabalhadoras, pobres, super, ultra exploradas. Então, isso é um mecanismo adicional de opressão. A pessoa já é oprimida normalmente. Quando ela vai para a cadeia, ela é oprimida duplamente, triplamente e tudo mais. Não entender isso daí é não ser uma esquerda socialista, operária. É ser uma esquerda pequeno-burguesa mesmo. Quer dizer, não é que a gente tem que ter uma compaixão religiosa. Por exemplo, a igreja, ela tem a pastoral carcerária. Tudo bem, de acordo com a ideologia das pessoas que trabalham na pastoral carcerária, o ser humano é ser humano. Se ele é pecador, ele também merece. Tem todo esse negócio da religião. No nosso caso, nós temos que entender que esse massacre é um massacre de uma parcela da classe trabalhadora brasileira. O preso, ele não é um alienígena. Ele não veio do inferno. Ele veio da periferia. Ele tem mãe, ele tem pai. O que acontece é que ele é pobre, ele é esmagado, ele é sem perspectiva e ele é empurrado para uma situação como essa. Quando ele é empurrado, porque muita gente vai parar na cadeia não teria nunca que ter estado na cadeia. Então, nós temos que ter um programa democrático. O nosso programa democrático teria que ser o seguinte. Primeiro, todas as pessoas que estão além do limite, precisaria, inclusive, ver esse limite de pessoas na cadeia, tem que ser soltas. Tem que soltar e pronto. Só pode estar preso aquela pessoa que o Estado pode garantir a vida dela, a segurança, a vida normal de uma pessoa que está na cadeia. Então, vejam aqui um detalhe que me ocorreu aqui, agora eu não tinha falado antes. Eles falam assim, a cadeia, a penitenciária tem possibilidade para 500 presos. Não é verdade. 500 presos é colocando cinco pessoas numa cela de três por três. Isso daí não é normal. não pode ser que a pessoa viva assim. Então, quer dizer, a superlotação é muito maior do que isso daí. A prisão tem que ter condições, tem que ter condições da pessoa tomar banho, etc. Sem falar que uma obrigatoriedade em qualquer prisão é que a prisão seja um centro de recuperação de pessoas. Porque, finalmente, essa ideologia truglodita de que você tem que exterminar a pessoa porque ela cometeu um crime, isso daí a pessoa está fora da época. Ele não é nem bárbaro, ele é um selvagem. O correto num sistema de prisão democrático é que tivesse uma biblioteca, que a pessoa pudesse fazer um curso profissionalizante ou, sei lá, pudesse trabalhar e tal, pudesse ter uma, digamos assim, sair da situação em que ele estava anteriormente que levou ele a ser preso. Você tem uma prisão que é um depósito de carne humana, isso aí não é possível. Então, teria que ver como são esses complexos penitenciários aí. Bom, penitenciária privada, isso daí é o nazismo, né? O nazismo que pegava os judeus lá e alugava os presos para os empresários, como a gente vê nesse filme aí, a lista de Schindler. Não tem que ter penitenciária privada. Se o Estado mandou prender, o Estado tem que ser responsável pelo que acontece lá, sem falar que isso é uma roubalheira, é uma patifaria e tudo mais. as penas tem que ser diminuídas. Aumentar penas e tudo mais é mais um sinal de barbárie. A pessoa ficar na cadeia dez anos, por exemplo, muita gente acha que é pouco. É uma coisa que arrasa qualquer pessoa. Depois, o cidadão se espanta que na cadeia os presos manifestam esse nível de brutalidade, arranque a cabeça do outro, arranque o coração e tal. Mas se você está lá, você vai perder gente. Você vai para o extremo de selvageria porque a sua situação leva a isso daí. Você imagina a pessoa na cadeia sendo pisada, massacrada, torturada, ameaçada durante um tempão como é que ele vai reagir na hora que ele explode. Isso é totalmente absurdo. Teria que garantir, coisa que no Brasil não tem o menor resquício, todos os direitos da pessoa que é acusada, todo o direito de defesa, etc. Essa questão da segunda instância é uma coisa criminosa e sem sentido, como a gente está vendo. Aumentar a população carcerária num sistema que já não se aguenta do jeito que está. teria que melhorar o sistema de defensoria pública porque muitas das pessoas estão na cadeia e estão na cadeia porque não tem advogados bons. Quando tem a defensoria pública e o defensor público é uma pessoa séria que não acontece de maneira universal, a defesa do cidadão é cerceada pelo outro lado. Então é uma coisa até pouco tempo atrás, para a gente ter uma ideia de como o Estado quer garantir o direito de defesa da pessoa, o promotor público ganhava dez vezes mais que um defensor público, sendo que os dois têm o mesmo cargo na realidade. Acusar e defender são duas partes do sistema judiciário. Qual que é a diferença entre o que acusa e o que defende? Por que um tem que ganhar muito mais? Mas mostrava a ideologia. depois de equiparar os salários agora parece que estão liquidando de novo essa situação.